Olha, isso aconteceu em Alvorada do Norte, aqui em Goiás, né? O Gregório de Souza, ele tinha saído de casa no domingo com a mulher dele passando muito mal. Pegaram a BR-020, né? Em sentido, em direção ao hospital e o carro apresentou uma falha mecânica. Eles precisaram deixar o carro lá na beira da estrada, fechado. Pegaram carona pra chegar até o hospital e depois que resolveram tudo e foram lá voltar pra buscar o carro, o carro tinha desaparecido, tinha sido roubado. Ele, então, comunicou, né? A Polícia Rodoviária Federal e, olha só, pra surpresa e alegria extrema dele, dois dias depois, né? Na noite de ontem, ele recebeu uma ligação da Polícia Rodoviária Federal, que estava com os dados dele, falou, olha, encontramos o seu carro também numa região mais próxima ali, né? Também na BR-020 e a gente vai devolver pro senhor. Ele ficou muito agradecido, muito emocionado num momento como esse, né? Família simples, às vezes o carro aí é o único meio de transporte pra poder levar a família em hospital, pra poder fazer compras, às vezes pra ir pro trabalho, pra fazer tudo o que precisa. E ele gravou um vídeo aí agradecendo, então, a PRF. A gente vai conferir agora o que ele falou. Queria agradecer a equipe do Augusto aí, Augusto e Augusto, acompanhado com o Gilvaldo e Guilherme Camarga aí, pela recuperação de meu gol aí, viu? Agradecer muito bem a PRF aí, fizeram um trabalho excelente aí, viu? Adorei o trabalho, que Deus acompanha todos, entendeu? O trabalho de cada um do dia a dia, são os guerreiros da BR, viu? Parabéns, parabéns mesmo pela recuperação do meu gol, viu? Parabéns, viu, agente? Um abraço pra PRF aí, ó, de Alvorado do Norte, beleza? Com certeza é muito gratificante, né? Pra esses policiais ver, né, esse resultado, ver essa gratidão, né, ver essa emoção. Diz que quando eles ligaram, Silvier, pro Gregório, ele chegou a chorar ali, né? Do tanto que ele ficou tocado, muito provavelmente, né, precisa muito desse veículo. Imagina numa situação que a gente vive hoje, pandemia, todo mundo aí, né, com a renda diminuída, muita gente perdendo emprego, pra ele conseguir comprar um outro carro, né? Com certeza não devia ter aí seguro. Então, que beleza esse trabalho da PRF, né? Parabéns a eles mesmos.